Música Olá, seja muito bem-vindo! E que tal experimentarmos uma atividade diferente daquelas que habitualmente pratica? Uma ida ao ginásio, um passeio no parque faz parte do Porto Seguro. Hoje quero que o meu dia seja memorável, por isso escolhi Escalada e Rapel. Logo de seguida fico com uma aventura na cidade de Faro. Música 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 Eu devo dizer que neste momento encontro-me muito nervosa. Vocês não estão a ver? Vão ver daqui a pouco. Esta descida é uma coisa medonha! E agora? O que é que eu faço a este medo? Agora vais ter que seguir as minhas instruções e descer sozinha. Sozinha? Sim, vais ter uma pessoa lá em baixo que segura a tua corda e garante que tu deste com segurança, mas vais ter que enfrentar o desafio. Estamos a falar de quantos metros, mais ou menos? Ora, são cerca de 32 metros, estamos aqui no Penedo da Amizade e esta é uma das vias mais fáceis. Vamos falar deste equipamento, o que é que é preciso? Neste momento vais fazer Rapel, portanto vais ter o teu equipamento de segurança pessoal que é um capacete, pode segurar aqui se faz favor. Um arnés que vai segurar-te, como eu tenho aqui o meu colocado neste momento, vai ser como se fosse um cinto que vai proteger-te e vai prender-te a corda. Logo temos aqui um 8 e um mosquetão que vão ser presos ao teu arnés que vão servir de ascensor, ou seja, eles vão fazer a tração na corda que evita que tu caias, não é? E convém não olhar para baixo, ou convém olhar? É assim, convém parar um bocadinho e aproveitar a vista. Olhar para baixo, pronto, na segunda ou terceira descida pode ser. Qual é a grande dificuldade do Rapel? Eu tenho que dizer que são os primeiros passos. As pessoas têm o maior medo de fazer o primeiro metro para baixo e logo depois de fazer isso está tudo bem. Vamos a isso, a tremer um bocadinho, mas vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau. 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 Isto é muito difícil. Mais um cedinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que há para fazer e ver em Faro? É muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vem. Eu penso que toda a nossa baixa, que é maravilhosa, a cidade velha, a própria zona da Doca, encanta todas as pessoas que aqui vêm. Nós temos uma cidade velha muito bem preservada, que está neste momento com um grande fulgor turístico de pessoas que nos vêm visitar, que abriram vários restaurantes com muito boa gastronomia no último ano e todas as pessoas que cá vêm gostam imenso e isso para nós é muito bom. Faro tem esta particularidade, um lado cosmopolita e a sua cidade velha. As pessoas hoje, em particular ao longo de todo o ano, procuram outros destinos, outros produtos e nós podemos oferecer isso. O nosso património, a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa identidade é muito rica e penso que, em particular fora do verão, este produto é um produto que cativa muitas pessoas e isso tem estado à vista. O Arco da Vila é uma obra de Francisco Xavier Fabry inaugurada em 1812, ponto obrigatório e emblemático aqui da visita. Nesta entrada, podemos ver também o arco em ferradura mais antigo do país. Tem o nome de Porta Árabe e era a principal entrada marítima da vila adentro durante a ocupação árabe. Bem-vindos à cidade velha, também conhecida por Vila Adentro. Faro era um dos mais importantes centros urbanos do sul da península no tempo dos árabes. A sua relevância foi ainda maior nas viagens marítimas portuguesas entre os séculos XV e XVI. O Largo da Sé é sem dúvida o local mais emblemático desta cidade. Situa-se também aqui a Câmara Municipal. É na parte histórica que pode encontrar uma vista privilegiada de toda a cidade. Bem perto daqui, encontramos a doca. Em Faro, é fácil chegar-se a pé a qualquer lado. A doca do Recreio é um ponto obrigatório para passeios. E aqui, o Jardim Manuel Bivar e o seu cureto, datado do século XIX também. Numa visita ao Museu Municipal de Faro, vai enterar-se da história deste chão. Começou a ser construída em 1519 enquanto convento. E o Museu Municipal fixou-se aqui apenas em 1973. Estamos num espaço carregado de história, não é assim? É verdade. Um espaço carregado de história, um espaço notável. Uma das relíquias aqui da cidade de Faro. E que é uma visita obrigatória. Nós estamos neste momento no clostro de um antigo convento. Convento Nossa Senhora da Assunção. Era um espaço conventual feminino, de clausura. E que hoje está transformado no Museu Municipal de Faro. Daquilo que poderemos dizer desse antigo espaço, é que sobrou o clostro, uma capela que nós temos aqui, que é um espaço polivalente que serve para várias atividades. Estamos a falar, sobretudo, de uma joia da arquitetura renascentista. Eu destacaria, sobretudo, o período romano, embora também haja uma presença islâmica muito forte aqui na cidade de Faro. E um pouco por todo o Algarve. Eles, enfim, a civilização que cá esteve durante o período romano esteve cinco séculos. E, portanto, a presença está muito bem aqui infiltrada, está aqui muito bem exposta e ilustrada em vários artefactos que nós temos aqui no Museu. E um conjunto de pinturas fabuloso, que vai desde o século XVI até o século XIX, e que dá bem a noção, não só do gosto artístico que existia aqui em Faro. Portanto, temos a nata das natas, por assim dizer, da pintura e da arte aqui no Museu Municipal de Faro. Estando no Algarve, não podíamos deixar de fazer uma visita à Kiss FM. Vamos conhecer quem protagoniza a emissão. Vamos a isso? A Kiss FM já existe há duas décadas e passamos para Lisboa há cerca de um ano. Portanto, há um ano que em Lisboa já nos conseguem ouvir e levamos um pouco do solo ao agravio até à capital. A Kiss FM pode ser ouvida em Lisboa em 95, online para todo o mundo, em kissfm.pt. Quando a rádio aqui se abriu, era para falar com os britânicos residentes. Ao longo do tempo, foi expandindo um pouco, adaptando-se também às pessoas que acabavam por vir para o Algarve. Neste momento, a Kiss FM já não é propriamente britânica. É uma rádio inglês speaking, que pode falar com as pessoas do Canadá, com as pessoas que vêm da Holanda ou que vêm da Alemanha. E, obviamente, também com os portugueses. 9 minutos e 10 minutos e 18 degros fora. Ainda a gente vai pegar a peça de Black Eyed e um pouco do Enrique Iglesias. Todos os meus dias, onde vão as anos? Simon, é tão bom ouvir você. Quando você começou a fazer essa rádio DJ? Aqui em Kiss. Eu já estou com a Kiss FM há seis anos, mas eu comecei a fazer a Breakfast Show há três anos atrás. É um pouco mais difícil, mas você não pode ver com as rádio? Mas por que Algarve? É onde nós acabamos de viver, realmente. Nós vim para viver aqui. É o país itself, Portugal. Nós vim para Algarve porque é onde a maioria dos expats vêm. É um bom lugar para estar. E então eu acabo de ficar com a joba de Kiss. É uma das coisas que você não planejou, mas só aconteceu. Você fala português, um pouco. Não na rádio, não. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Uma frase. Olá, bom dia. Não, é muito curto. Muito curto primeiro. Você fala uma frase, mas é uma frase. Porque se eu começar a falar português, alguém vai escrever e dizer que você tem que fazer mais português no show. E eu vou me enxergar e eu vou me enxergar. Eu vou me enxergar. Eu vou me enxergar. Mais estúpido do que eu me enxergar. Os portugueses, no feedback que nós temos recebido, gostam imenso da loucura, principalmente que o Simon transparece. Também do facto de Kiss trazer qualquer coisa de diferente no panorama de rádio nacional. E depois há aqueles apontamentos do... É fantástico, porque eu assim consigo praticar o inglês. Quando eu me enxergo no dia, a maioria das pessoas tem esse síndrome de manhã, onde eles me enxeram e é um grande problema. Eu não quero me enxergar no dia, eu tenho que passar uma hora de me enxergar. Desde o momento em que me enxergo, a primeira coisa que eu espero é ir para a estaciona, sentar e estar no rádio. É um cenário muito estranho, por um longo, longo tempo. É um trabalho que eu amo fazer. E quando você ama fazer um trabalho, você pode ir e fazer. Você só quer estar lá. E eu consigo fazer coisas assim, é ótimo. Eu quero dizer, isso é um sonho. Isso é brilhante, eu adoro. Agora, você tem que fazer o que você ama agora. Eu tenho que fazer. Eu vou deixar você. Nós vamos deixar você. Então, você tem que trazer as notícias agora. Nós temos que trazer as notícias também. Sim, nós vamos ouvir. Você pode ouvir agora, mas eu vou trazer as notícias agora. Obrigado, Simon. 30 segundos para ir. Tenha uma boa noite, pessoal. Woohoo! A rua de Santo António está para Faro, assim como a rua Augusta está para Lisboa. O coração da cidade está aqui. Já foi uma rua que adornava o principal fluxo de trânsito da cidade, mas desde a década de 60 se transformou numa zona predominal por excelência e que tem talvez os desenhos da calçada artística portuguesa mais bonitos que temos no Algarve. Além do nacionalismo expressado nas pedras, há quem considere que os símbolos gravados pelo calceteiro têm uma leitura mais profunda. Demonstram a arte de bem executar uma determinada tarefa, neste caso a tarefa dos calceteiros, que não se limitar unicamente a cumprir o projeto do arquiteto que na altura desenhou, mas executar de uma forma tal em que a estereotomia da pedra, da pedra talhada, representa no interior dos próprios elementos securativos outras formas. E é aqui que os turistas gostam de vir às compras. É a principal, como dizem os comerciantes, o melhor centro comercial aberto do Algarve, a ceia aberta, que temos cafés, planadas e o ponto de encontro do cidadão faremse é vir à rua, certamente. É bom sair à rua e poder ir para todo lado a pé, é ótimo, isso é sempre bom. A gente consegue chegar a todo lado mesmo sem carros. É uma cidade muito tranquila, Fahre tem um clima fabuloso, vivemos numa cidade, mas que é uma cidade pequena e portanto não há aquele rebeliço normal de uma cidade grande. De cá em Fahre também há muitos sítios de diversão, de passeio, é uma cidade que cativa os estudantes para sair. Temos sempre muita animação e mesmo na universidade, com os arraiais, é sempre... Há sempre o que fazer. Quais são as iguarias locais que Fahre nos apresenta? É o que vamos saber e provar agora mesmo. Quando se procuram bons sabores, procuramos também a tradição. E é tudo o que nós temos aqui, não é assim João? É, nós no nosso espaço procuramos, sobretudo, é mostrar os sabores e os saberes da nossa região e fazer com que eles aumentem a sua notoriedade. Desde a mochama de atum, que é, digamos, o que nós chamamos de presunto do mar, passando pelo polvo, que é outro produto muito típico da nossa ria e combinado com a batata doce de Aljuzur. É nesta combinação de produtos, ou é nesta combinação de produtos, que nós esperamos que quem nos visite possa ficar com uma experiência, com uma sensação, sob os sabores mais tradicionais da região. E há assim um mais tradicional que os outros todos? Bom, a Cataplana Algarvia é de facto um ex-libris da região, desde aí que a Cataplana seja sempre um produto muito apreciado e muito procurado por quem nos visita. A Cataplana Algarvia é também muito rica e Faro tem de facto uma oferta a esse nível muito interessante. A Ria Formosa é uma maravilha natural que merece a nossa atenção. Um passeio até às ilhas é também uma opção de visita. Pelas águas da Ria Formosa chegaram sucessivos povos a Faro. Fenícios, gregos, celtas, romanos, bizantinos, árabes e tantos mais. A todos a Ria oferecia riqueza. O marisco, o peixe, o sal, a imensa beleza. Hoje, a Ria continua a ser fonte de riqueza, de grande significado a nível económico, sendo o principal recurso da população residente. Daqui vivem muita gente, milhares de pessoas, viveiristas, mariscadores, pescadores, pessoas que entram no desemprego e como a Ria Formosa não tem portas, sobrevivem daqui. Uns apanham umas amejas, uns brebiganhos, enfim, apanham qualquer coisa, uns peixes, para conseguirem sobreviver. Nossa boa gastronomia tem a ver com a Ria Formosa. As amejas, abertas ao natural, o ligueirão aberto na chapa, o brebigan, enfim, as cataplanas, tudo isto foram os antigos que confeccionaram estas comidas e hoje ainda fazemos tal e igual como os fazem. Ficamos a conhecer Faro e a sua essência histórica, o seu lado cosmopolita e uma das mais belas maravilhas naturais de Portugal. Qual será o próximo destino? Saiba dizer não. Um evento em força crescente que tem lutado salas por Portugal e pelo mundo. O objetivo é alertar a consciência jovem. Que evento é este para aqueles que ainda não estão familiarizados? Este evento se chama SDN, que teve início em 2012 em Portugal e se estendeu rapidamente por toda a Europa, chegando a alguns continentes como a América do Sul e vem com sucesso absoluto, atingindo jovens, alcançando jovens por meio da música, do teatro, por meio de uma consciencialização diferenciada. Qual foi esta necessidade de criar este evento com o nome de Saiba Dizer Não? É necessário saber dizer não para as coisas ruins. O saber dizer não é fundamental para qualquer jovem que queira progredir na vida, que queira sucesso na vida profissional, familiar, que queira amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. E é mais um programa de ressocialização para ajudar a nossa sociedade a ser um pouquinho melhor. É a primeira vez num evento como este? Não, não, já participei. Dos dois eventos que já houve. Nos dois eventos? E como é que tem sido até então? Fantástico, experiências únicas, é diversão, é festa, a gente vê dança, a gente vê cantores, talentos, coisas que não se vêem todos os dias, não é verdade? Mas este evento é uma excelente oportunidade para isso. E também gostei bastante da consciência que foi passada nos outros anos. Nos outros dois anos foi espetacular e tenho ótimas expectativas para o dia de hoje. Nali, vejo que vestes a camisola do Saiba Dizer Não. É a primeira vez? É, é a primeira vez que estou cá. É a primeira vez e vestes logo a camisola, porquê? Porque eu sei dizer não ao vício, há muitas coisas que muitos jovens também deviam saber dizer não, e eu aprendi também a dizer não, então o visto a camisola do Saiba Dizer Não. Tatiana, é a primeira vez no Saiba Dizer Não? É o primeiro ano, sim. E o que é que estás a achar até então? Está a ser muito divertido, dá para interagir com as pessoas, estou a gostar muito, sim. E o que é que é este alerta à consciência jovem? É para os jovens dizerem não aos vícios, desde bebidas, drogas, tabaco, tudo o que nos traga mal, digamos assim. O evento dá lugar desta vez no palco de Lisboa, mas vai continuar a passar a palavra por outros palcos do país e do mundo. Visite www.saibadezernão.com para ficar a saber mais. Aguardem o próximo giro. Para a semana voltamos com mais paisagens, histórias e gentes. Até à próxima viagem e tenha uma boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho